Homenagem para a grande atriz Nisette Bruno. Nós perdemos a Nisette Bruno esse ano por conta da Covid-19, então eu resolvi fazer essa homenagem para essa grande atriz de ser humano. Vamos lá! Nisette Xavier Miesa nasceu no dia 7 de janeiro de 1933, no Rio de Janeiro. Filha única de cinese, o Heliodora, ela ingressou no mundo artístico, sua carreira na arte, por conta, por influência da sua família. Quando ela tinha apenas 4 anos, ela declamava poemas no programa infantil na Rádio Guanabara. Aos 5 anos, ela começou a estudar piano e aos 6, balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aos 14 anos, ela já era profissional do teatro e foi contratada pela companhia da Dulcina de Moraes. Em 1942, ela conheceu o seu grande amor, Paulo Goulart. Eles estavam trabalhando numa peça que se chamava Senhorita Minha Mãe. Eles se casaram 2 anos depois, no dia 26 do 2 de 1954. Eles tiveram 3 filhos, Bete Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart. Nisette ficou viúva em 2014, quando Paulo faleceu por conta de um câncer. Aos 17 anos, ela fundou o Teatro de Alumínio, na Praça da Bandeira, sede do Teatro Íntimo Nisette Bruno, companhia criada em 1953. Em 1949, a TV Continental ganhou seu primeiro papel de destaque. Ela interpretava a personagem, título do seriado ao vivo, Dona Jandira, em busca da felicidade. A sua primeira telenovela foi Os Fantoches, de 1967, na TV Excelsior. E em 1960, atuou na extinta TV Excelsior e na TV Tupi. Em novelas como A Muralha, Meu Pé de Laranja Lima, Rada dos Ventos, Éramos Seis, Como Salvar Meu Casamento. Já na Rede Globo, ela trabalhou em Sétimo Sentido, Louco de Amor, Selva de Pedra, Bebê a Bordo, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia. Em Sétimo Sentido, também fez cinema, fez bastante cinema. Seu primeiro filme foi Querida Suzana, de 1947. Conto da Saudade, de 1952. A Marcha, de 1972. Vila Isabel, de 1998. Seja o que Deus quiser, de 2002. Doidas e Santas, de 2016. Mas, de sete, nunca deixou de fazer teatro. Ela acreditava que o teatro também era sua casa. Depois de um tempo longe da TV, ela retornou e viveu Dona Benta, na segunda versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Rede Globo. Foram tantos outros trabalhos na televisão, como Tiditi, A Vida da Gente, Salve Jorge, Joia Rádio. Agora, o Insete Bruno vai deixar muita saudade. O Insete Bruno faleceu esse ano, no dia 20 do 12, por conta da Covid-19. Essa doença que tem assombrado o mundo todo. Quero compartilhar com vocês o momento que eu tive com a Insete Bruno, no especial Dama do Teatro, onde eu entrevistei. Olha só. Prazer, uma honra ter você no meu canal. Muito obrigada. É uma honra pra mim ver uma jovem como você, interessada nos problemas, nas novidades e no saber do teatro brasileiro. Queria que você, pra começar, dá um conselho pro jovem ator. Essa pessoa que às vezes está longe, não está no eixo Rio-São Paulo e deseja viver essa profissão. Ah, pois não. Bom, em primeiro lugar, tem que gostar muito. Tem que gostar, não pela fama, não para ser promovido, mas para sentir internamente no seu coração e na sua mente, procurando sabedoria, procurar desenvolver o conhecimento do ser humano. Isso é uma das coisas importantes da nossa profissão. Essa foi a minha homenagem e a do canal Cartas para uma Jovem Atriz, para a grande atriz e ser humano, Insete Bruno. Você vai deixar muita saudade e você abriu portas pra tanta gente. Você foi percussora nessa arte maravilhosa que nós aqui desse canal amamos tanto. Muito obrigada por todo o seu amor e arte. E eu nunca vou esquecer das belas palavras que você falou pra mim. E seu olhar sincero. E seu encanto, seu amor, sua paz. Tua energia positiva que você passava pra quem encontrava você. Obrigado por tanto. E seu amor, sua paz.